O E-Social está chegando para as grandes empresas com receita acima de 78 milhões de reais a partir de janeiro e a partir de julho de 2018 para todas as empresas. Qual é o impacto do E-Social no mercado de TI? O impacto é muito grande. Efetivamente, as empresas de TI tiveram que se organizar nas suas estruturas para dimensionar essas novas funcionalidades e agora vão precisar fazer os seus testes. Esses testes já se iniciaram, temos aí pouco mais de 30 dias que isso foi liberado e agora cabe às empresas de TI preparar o empresário também. Ou seja, é papel dela e é potencial para que ela explore isso como um serviço adicional, agregar valor aos seus clientes. Qual é o risco de não dar certo? A gente sabe que, por exemplo, o E-Social das domésticas, por exemplo, teve muito problema no começo porque você tem toda uma questão de interação do sistema. Como é que se impacta a contabilidade? Isso pode impactar bastante e é por isso que os testes são tão necessários. Quanto mais a empresa de TI testar e se proteger, melhor. O que nós temos recomendado também é que as empresas de TI, assim como as contabilidades, façam um bom seguro de responsabilidade civil, que fatalmente esses erros podem ocorrer e essa conta virar. Como assim? Como é que funcionaria? Quer dizer, é se segurar de que o erro vai acontecer? É se segurar de que se o erro vier a acontecer, que a seguradora possa cobri-lo. Então as seguradoras já oferecem isso, esse é um recurso muitas vezes barato, perto do que se protege. Então o ônus, por outro lado, pode quebrar muito a empresa de TI, dependendo do porte da empresa que ela vai atender e acabe gerando um prejuízo expressivo. A contabilidade está preparada para o E-Social? Em geral sim, a maior parte das contabilidades estão preparadas já dentro dos seus softwares contábeis para atender e muitas vezes também já passaram por muitos treinamentos. O E-Social não é uma discussão recente, é uma discussão antiga, então isso já vem sendo debatido há muito tempo e as empresas estão em geral preparadas, nós entendemos. Mas há novidades e isso o empresário, a empresa de TI, a empresa de contabilidade, precisa se interar, precisa fazer os testes o quanto antes, é claro que está aí, o final do ano já vai se iniciar o ano de 2018 com a funcionalidade para muitas empresas. Vai ter mais rigor, né? Seguramente muito mais rigor, isso impacta diretamente aquelas empresas que tem uma empresa, mais uma empresa no Simples Nacional, com o famoso elemento cítrico, laranja, que está lá figurando muitas vezes, só para reduzir o ônus do INSS, da cota patronal. Isso seguramente vai ser muito impactado com o E-Social, porque a Receita vai passar a ter conhecimento preciso da relação trabalhista que existe entre as empresas e a sua produtividade. Então o E-Social vai promover também muitas autuações, elas serão possíveis a partir do ano 2019 em especial. Nós temos vários problemas de tributação no mercado de TI, por exemplo, computação em nuvem. Qual é a tributação do serviço de computação em nuvem, por exemplo? Nem a Receita Federal consegue definir e entender o que é tributação com base no licenciamento em nuvem. Nós entendemos que a computação em nuvem, o software as a service, o software disponibilizado em nuvem, ele é um licenciamento. Mas ele é um licenciamento em outra modalidade, pelo qual nós teríamos então a incidência de SS, de PIS, COFINS. Normalmente, a Receita Federal recentemente, há duas, três semanas, publicou uma solução de consulta tratando sobre esse software em nuvem na importação dele. Ou seja, aquele software que nós vamos comprar do exterior, como o Salesforce, por exemplo, o Zendesk, ou seja, softwares que estão no exterior, mas que nós podemos usar no Brasil. Este software, a computação em nuvem, ela está entendendo que tem uma tributação diferenciada, paga imposto de renda de importação, é retido na fonte de 15%, paga PIS e COFINS, paga CID. Isso tudo gera um impacto muito grande para as empresas, inclusive, de TI, que consomem esses serviços, muitas vezes. E para a empresa que não é de TI, mais ainda. Isso é muito impactante. E o fato é que, se esse mesmo tratamento fosse concedido no Brasil, nós teríamos um tratamento tributário pesado, uma carga tributária maior para essas empresas de TI. Enquanto que, por outro lado, a Receita Federal vem entendendo que o software de prateleira que também pode ser entendido como software por download, aquele software padronizado, não é que este teria uma tributação reduzida. Ou seja, nós teríamos a base de presunção em 8% para IR, 12% para a CSLL, enquanto quando o serviço teria uma base de presunção em 32%. Ou seja, só aí nós já temos uma diferença bastante expressiva. Nessa questão da nuvem, por exemplo, então, não aumenta só para quem está comprando serviço. Por exemplo, o serviço vai aumentar também na ponta para o consumidor, porque quem está comprando o software da Salesforce, por exemplo, no exterior vai ter que colocar no custo esse aumento de imposto. Sem dúvida. E é um aumento muito alto, é muito expressivo. Dependendo do país de onde se está importando, pode chegar a 45%. Ou seja, de cada 100 dólares, nós estamos falando de 45 dólares a mais nesse custo. Isso, por outro lado, deixa mais margem para que o empresário brasileiro desenvolva softwares concorrentes. Ele vai ter muito mais competitividade. Mas, por outro lado, vai inviabilizar para muita gente. Essa é uma consulta pública da Receita Federal? Isso é uma solução de consulta que ela decorre de um pedido formal feito por alguma empresa. Então, uma empresa de TI foi à Receita Federal, fez um questionamento dizendo a minha operação é esta, como eu devo tributar. Isso é uma operação comum, a Receita Federal responde a essas dúvidas e essas dúvidas, quando nós temos a resposta, ela é vinculativa, apenas para quem pergunta. Então, aquela pessoa, aquela empresa que fez o questionamento, agora está obrigada a tributar nesse formato. Então, não está valendo ainda para todas as empresas? De forma alguma. Isso, na verdade, é interpretação e foi interpretado para aquela empresa, para aquela situação. O empresário tem que tomar muito cuidado, o empresário de TI em especial, para que essas operações estejam muito bem respaldadas em contratos, nas propostas, no site que ele faz a oferta. Ou seja, muitas vezes, oferecer a uma determinada tributação não significa que, por ser maior ou menor, ela esteja correta. Pelo contrário, muitas vezes pode estar equivocada. Se o governo mexer no PIS e COFINS, como quer para serviços, quer dizer, tirar a taxa de 3,25 e aumentar para 9,25 para todos, qual é o impacto? Esse é um impacto direto e muito grande. Nós já vamos ter um impacto agora, seguramente, a partir do próximo ano, com a reoneração da Folha. Então, as empresas de TI já estão drasticamente impactadas com o aumento de PIS e COFINS. Isso é direto na receita, é na veia. Então, é um processo que custa muito para a empresa de TI porque ela não tem crédito. Ela não vai conseguir se acreditar mais por conta disso. Então, é um aumento real que nós estamos falando de 7% a 10% efetivo, porque essa conta é por dentro. Então, é muito pesado. A carga tributária para os serviços de TI é muito alta? Sem dúvida. Hoje, nós temos o setor de TI, nós entendemos que ele deveria ser incentivado. Então, os países que precisam desenvolver tecnologia, precisam desenvolver inovação, eles isentam o setor de TI. O setor de TI tem que ter incentivos tributários para que ele possa gerar mais contratações e mais pesquisas de desenvolvimento. No Brasil, nós vemos exatamente o movimento contrário. A carga tributária real de uma empresa de TI, hoje ela varia entre 10% até 25%. Ou seja, uma carga tributária muito alta. Telecomunicações também, que a carga é até maior. Sem dúvida. É muito maior, inclusive, né? Telecomunicações. E aí, telecomunicações, você tem um outro apelo, né? Ou seja, você deixa de gerar também o desenvolvimento, o aprimoramento do país, porque está sobretaxando, muitas vezes, uma atividade que é incentivadora, é de base na economia. Obrigada. 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 Obrigada.